Eu cheguei no piseiro Jum Vitor Atualizações de Serrinha Bahia Eu cheguei no piseiro É todo mundo bebe A mulher liga pra mim Diz que é desmantelo Cheguei no piseiro É todo mundo bebe A mulher liga pra mim Diz que é desmantelo Por riba, por riba Eu no meio do desmantelo Com uma de rapariga Por riba, por riba Eu tô no meio do desmantelo com o mói de rapariga Porriba, porriba Vai! No meio do desmantelo com o mói de rapariga Porriba, porriba Eu tô no meio do desmantelo com o mói de rapariga Porriba, porriba Bota porriba, meu filho Sucesso pra tocar nos paredões, né? Porriba Porriba Quando me vê, ela vem nessa tarde de tacação Ela se juntou com suas amigas que tem um mudão grandão Quando me vê, ela vem nessa tarde de tacação Ela se juntou com seus amigos aqui tem um mudão grandão Vai no chão vai, vai no chão vai, vai no chão vai Ela se juntou com seus amigos aqui tem um mudão grandão Acertei Acertei Aqui Júnior Torato, Aligações de Serrinha Bahia 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 Quem ama dá valor e pensa no que faz Júnior Torato, Aligações de Serrinha Bahia 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 Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim As ganupes eu, se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes, pra você eu sou significante Termina comigo antes, se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes, pra você eu sou significante Termina comigo antes O foda é que eu sou louco, pela sua safadeza Mas só me enxerga quando está no quarto escuro Com raiva, juro, não vou mais sair nessa fraqueza Mas se eu te vejo, zero tudo Você foi só a cama, amor de um momento Era pra ser só transa, mas academia envolvendo Viciei em droga, num cervejo foda Num cervejo foda Viciei em droga, num cervejo foda Précia! Précia! Mas só me enxerga quando está no prato escuro Com raiva, juro, não vou mais aí nessa fraqueja Mas se eu te vejo, eu zero tudo Você foi só cama, amor de um momento Era pra ser só transa, mas eu acabei me envolvendo Viciei, que droga, num cervejo foda Viciei, que droga, num cervejo foda Viciei, que droga, num cervejo foda Num cervejo foda Viciei, que droga, num cervejo foda Num cervejo foda Tem que respeitar Bota na pressão, meu Duduzinho O swing mais tocado do meu Brasil Solja boy, I'm in it Why me crack it, why me roll Why me crank that solja, boy, that's superman now Crack that solja, não всё É o inferente, seduzente, swing é envolvente Batista, o louco aqui não sai da sua meta Os paredão já tá tocando, todo mundo afovou Batista, o louco aqui não sai da sua meta Os paredão já tá tocando, todo mundo afovou Chama do swing, é mais o ar que estourou A lo del cancão O Rio dos Paredão O Rio dos Paredão É o inferente, seduzente, o swing é envolvente Batista, o louco aqui não sai da sua meta Os paredão já tá tocando, todo mundo afovou Chama do swing, é mais o ar que estourou É o inferente, seduzente, vai, vai Batista, o louco aqui não sai da sua meta Os paredão já tá tocando, todo mundo afovou Chama do swing, é mais o ar que estourou Respeita a porra Chama do swing, é mais o ar que estourou Gravação E aí Música Jum Vitor Atualizações de Serrinha Bahia 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 Música Música Jum Vitor Atualizações de Serrinha Bahia Música 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 Música